Olá, este é o ambiente público do sistema de serviços do CREA Minas. A seguir, veremos as opções disponíveis neste ambiente. Em protocolo, podemos consultar o andamento de solicitações de registro, certidões, dentre outros serviços. Na opção Certidão, consultamos a veracidade de certidões emitidas. Utilizamos a opção ART para confirmar a autenticidade de uma anotação de responsabilidade técnica. Em Fiscalização, consultamos os documentos de fiscalização. A opção Denúncia é utilizada para realizar e consultar denúncias no âmbito da fiscalização do CREA Minas. Solicitar seu registro, seu visto ou de sua empresa é simples. Vejamos, registro visto de profissional é a opção para solicitar seu primeiro registro ou visto profissional, caso seu registro inicial seja de outro estado. O registro de profissional diplomado no exterior é a opção para solicitar, caso tenha se formado em outro país. Registro de pessoa jurídica é por onde se solicita o registro ou visto de uma empresa. Caso tenha solicitado seu registro ou visto, seja profissional ou empresa, consulte o andamento de sua solicitação por essas opções. Se deseja verificar se um profissional ou empresa possui registro no CREA Minas, utilize a opção de consulta pública. Consultar leis, decretos, resoluções e demais normativos do sistema com fé a CREA está disponível através da opção Legislação. Em Financeiro, temos a opção Consultar boletos diversos, emitir ou negociar boletos de alto de infração. Deseja saber se uma instituição de ensino e curso estão cadastrados no CREA Minas? Utilize a opção Acadêmico. Logo abaixo, temos atalhos para os principais serviços requeridos que serão apresentados nos próximos vídeos. Até lá! Legenda Adriana Zanotto